Uma colisão envolvendo duas carretas da rodovia 163 na entrada do anel viário Conrado Salles na manhã desta sexta-feira causou congestionamento no trânsito. A carreta carregada de farelo de soja, conduzida por aquele senhor, acompanhado dessa senhora que é sua esposa, acabou batendo na traseira daquela outra que está ali ao lado. Bateu na parte traseira daquela carreta, com isso o condutor perdeu o controle. Acabou tombando aqui ao lado da pista, a carga está toda ela derramada ali no lado e a outra carreta que está carregando um produto líquido não chegou a derramar o produto na pista, mas os danos materiais são bastante grandes, principalmente neste bitrem que está carregado de farelo de soja. O trânsito já voltou a fluir aqui no local, a concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, está fazendo a limpeza da pista e os condutores, tanto do bitrem, não se feriu, e a acompanhante, a esposa do mesmo, também não se feriu, apenas os danos materiais. O condutor da carreta que transporta produtos químicos também não teve nenhum tipo de ferimento. Segundo informações do condutor da carreta que foi atingida na traseira, o motorista do bitrem acabou perdendo o controle naquela curva. Ali, próximo à entrada do anel viário, tem uma curva, o condutor perdeu o controle, bateu na traseira e, após bater na traseira da outra carreta, o mesmo perdeu o controle e a carreta bitrem tombou e derramou toda a carga aqui ao lado da pista. Obrigado.